Música Pela graça de Deus estamos juntos em mais um programa da nossa escola dominical. Já estava com saudade de você e eu creio que você também com saudade da nossa classe eletrônica aqui na Boas Novas. Juntos vamos continuar o nosso estudo da palavra de Deus neste trimestre nós estamos estudando sobre doutrinas bíblicas, fundamentos da verdade. Está aparecendo aqui no nosso televisão a escola dominical doutrinas bíblicas fundamento da verdade. Lembrando que esta já é nossa décima revista, ou seja, décima disciplina. Por quê? Porque nós estamos estudando a nossa escola bíblica dominical através do PEC, Programa de Educação Cristã Continuado, que além de te dar conhecimento bíblico, ele te proporciona uma formação em teologia básica. E após 12 trimestres você recebe então reconhecimento do teu estudo teológico. Já passamos aí por diversas lições, entre no nosso site, aprenda tudo sobre o nosso programa e na sua escola bíblica dominical, ou em qualquer dia da semana, de segunda a sexta, sábado, domingo, na tua casa, com os teus filhos, você pode estudar a revista da escola bíblica dominical e aprender a palavra do Senhor Jesus. Nós estamos estudando, como eu já falei, doutrinas bíblicas. Eu quero só para situar você, mostrar aqui o nosso sumário. Nós já estudamos a lição de número 1, Deus único e verdadeiro. Lição 2, as maravilhosas obras de Deus, Jesus expressão visível de Deus, Espírito Santo, o Consolador. Que é a nossa quarta lição, que fecha o primeiro grupo. É o grupo de Deus. Porque a nossa lição está distribuída em três grupos. Grupo sobre Deus, o grupo sobre as criaturas de Deus e o grupo sobre os planos de Deus. E estamos já no segundo grupo. Estudamos já os anjos, mensageiros de Deus, os demônios, agentes do mal. E hoje vamos estudar aqui, homem, a glória da criação. E na próxima aula nós já vamos terminar esse grupo, que é a salvação, a solução para o pecado. E já vamos entrar no último grupo e vamos caminhar, aprendendo a palavra de Deus. Está certo? Vamos agora para a nossa aula de hoje. Eu quero, antes de começar, apresentar os nossos alunos que estão conosco aqui na nossa classe eletrônica, aqui na Boas Novas, a classe mais bonita do Brasil. Olha só, eles gostaram, não é? Vamos apresentar aqui o Jadiel, a Irmã Nilce, a Juliana, ali o Rui Neto, a Eneilde e a Marcela. E eu quero convidá-los para nós, juntos, bem forte, falarmos o nosso assunto da lição. Homem, a glória da criação. E antes de falar o nosso textuário, eu quero mostrar para você aqui o nosso esboço da lição de hoje. Nós vamos falar sobre três tópicos principais, sobre a origem do homem, a natureza do homem e a imortalidade do homem. Aqui você tem, na sua revista, aqui, a origem do homem, a natureza do homem e a imortalidade do homem. Esses três tópicos principais falando sobre o homem e a glória da criação. É um assunto muito complexo, é um assunto muito profundo falar sobre a doutrina do homem. Envolve muitos assuntos, principalmente quando você compara com os dias atuais, tantas especulações e teorias e filosofias. Vamos agora para o nosso textuário. Textuário que está em Gênesis 1, 26. Bem forte. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E a verdade prática, que é o resumo da lição em uma frase. Se você esquecer a lição toda, mas decore pelo menos a verdade prática. Verdade prática. O homem é a glória da criação de Deus. Bem, a verdade prática já está falando tudo. Entre todas as criaturas e diante de toda a criação, o homem se destaca pela sua beleza, pela sua inteligência, por ser criado um ser especial, como vamos estudar na lição. Por isso, o homem é considerado a glória da criação de Deus. E vamos para a nossa leitura bíblica. Eu quero convidar a Nilce para fazer a leitura bíblica, que está em Gênesis 1, 26-28. E você pode acompanhar aí na leitura da palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bem, inicialmente, quando falamos de homem, estamos nos referindo à humanidade. As mulheres não precisam ficar com esse homem, porque o termo homem aqui é humanidade. Quando você ler Gênesis, capítulo 5, verso 1, verso 2, você pode consultar aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea. E o chamou de quê? De Adão. Então, neste termo homem está toda a humanidade, homem e mulher. Quando nós falamos de homem, a criação do homem, nós estamos entrando num terreno que hoje, modernamente, existe muita contradição. Os filósofos, os teóricos, os cientistas, anunciam que o homem é uma criatura como qualquer outra, um amontoado de células, é um combinado de um código genético. Mas, biblicamente, o homem, ele é mais do que isso, é mais do que um ser animal. Ele é um ser especial criado por Deus entre toda a natureza. Então, vamos falar um pouco sobre a origem do homem, que é o primeiro passo neste estudo sobre o homem. E quando falamos sobre a origem do homem, o que é que nós podemos falar sobre a origem do homem? O que é que chama mais atenção na revista aí sobre a origem do homem? É maravilhoso entender, pastor, que o milagre da criação é totalmente contraditório com o que a ciência diz. A gente pode alicerçar a nossa fé nisso, sabendo que a gente foi criado para o único propósito de adorar a Deus. A sua colocação é o seguinte, que quando falamos da origem do homem, nós devemos entender que o homem não é produto da evolução. A palavra de Deus sustenta que o homem foi criado por Deus. O homem tem uma origem divina. Então, o homem tem uma criação divina. E aqui na revista, nós colocamos que o homem foi criado pelo próprio Deus, dos elementos naturais da terra, quando Deus fez o homem artisticamente da terra, do pó da terra, e lhe soprou a sua natureza divina. Então, o homem tem dentro de si a natureza divina de Deus. E, além disso, Deus lhe deu, como está colocado em Gênesis 1, 28, capacidade para governar, para liderar e para dirigir a terra. E nós acrescentamos aqui também um detalhe importante. Deus o abençoou com a capacidade de multiplicação. O homem foi criado por Deus, logo em seguida Deus criou a mulher. A partir do homem, nós já sabemos como Deus fez, a partir da costela de Adão. E Deus colocou dentro do homem a capacidade da multiplicação. Ninguém aqui na classe duvida que o homem é a imagem e semelhança de Deus, correto? Mas, diretamente das mãos de Deus, só saiu um casal. Toda a raça humana saiu de dentro de uma mulher. Por quê? Porque Deus deu a capacidade para o homem não só multiplicar a parte genética, mas Deus deu a capacidade para o homem multiplicar toda a sua composição, que é espiritual e corpo, que a gente vai ver mais na frente. Então, o homem, como criação divina, ele é a imagem de Deus. Essa imagem de Deus não é a parte física, não é o nariz do Jadiel, nem o cabelo do Rui, não. A imagem e a semelhança de Deus no homem, como está colocado no item 2, se refere à personalidade. Assim como Deus é uma pessoa, nós somos também pessoas com capacidade de pensar, decidir, de sentir emoções, a capacidade moral de ter valores para julgar o que é certo ou errado, capacidade de governar, o homem tem a liderança natural, não só na sua vida pessoal, familiar, na sociedade, capacidade de autoconsciência. O homem é o único ser criado por Deus, além dos anjos, que são seres espirituais, que têm a capacidade de autoconsciência em relação às demais coisas da natureza. O homem sabe que existe. O cachorro não tem autoconsciência. A vaca também não tem. Você nunca vai ver uma vaquinha com drama no pasto. Para que eu existo? O homem tem esta autoconsciência. E também a natureza social. Assim como Deus ama, o homem também tem a sua capacidade de amar, de se relacionar com as outras criaturas criadas por Deus. Então, podemos declarar que o homem é um ser especial. Um ser especial por ter capacidade de falar, capacidade de apreciar a beleza. Por isso que Jesus disse para nós, olharmos para os lírios dos campos, para as flores, para as aves do céu, para a beleza do rio. Esta capacidade Deus deu ao homem, né? A capacidade de admirar a beleza do universo. E também, sentimento de adoração. Todo homem foi criado com a capacidade de adorar, o que o torna um ser especial. Por último, o homem também é um ser especial, porque ele foi feito com a capacidade de planejar, com antecedência, fatos que vão acontecer no futuro. Então, Rui, como você colocou no início, o homem tem uma origem divina, tem uma criação especial. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, no próximo tópico, nós vamos entrar, vamos mergulhar um pouco na questão da natureza do homem. Essa tricotomia ou dicotomia, ou o homem não tem natureza espiritual nenhuma, é só matéria mesmo. Vamos tirar essas dúvidas no próximo bloco. Voltamos já. Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, vamos lá Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais Millionen